Olá, eu sou Selma Nunes, professora de inglês, e hoje o nosso bate-papo é com Flávia Caroline, professora de inglês da rede particular de ensino. Eu e Flávia nos conhecemos numa capacitação para professores de inglês na Inglaterra em 2019. É uma amizade tão recente, mas já tão especial, porque desde então a gente tem trocado muitas experiências, a gente está sempre se falando, e é muito importante que exista essa troca dos profissionais, porque a gente aprende muito uns com os outros. E, bem, Flávia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado estar aqui conversando com a gente, trazendo as suas experiências, suas dicas para aquelas pessoas que gostam da língua inglesa e querem aprender essa língua. Muito obrigada por ter aceitado o convite, e eu já começo te perguntando, como é que foi para você? Como você aprendeu? Que estratégias foram mais eficazes? Você que é uma jovem professora, você com certeza teve o apoio das ferramentas tecnológicas, que com certeza nos auxiliam bastante, a gente sabe que não é tudo, mas auxiliam muito. Então conta para a gente como foi, e nos diga que dicas você daria para quem está começando a aprender agora, ou até mesmo para aquelas pessoas que já falam alguma coisa, já têm uma noção boa da língua inglesa, mas querem aprimorar. Primeiramente, Sema, muito obrigada por eu ser uma das entrevistadas desse ciclo de entrevistas. Minha jornada com o inglês começou em mais de 15 anos, eu entrei no curso de inglês, eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei 5 anos fazendo curso de inglês, mas paralelo ao curso de inglês, o que me ajudou extremamente foi na época, a televisão tinha um programa da MTV, que passava clipes e tinha as legendas, e tinha o TVZ também na Multishow, esse tipo de programa me ajudou muito, porque como eu gosto muito de música, eu sempre fui muito ligada à música, então músicas em inglês me fizeram despertar interesse por essa língua tão maravilhosa, e eu queria saber e cantar as músicas, as letras, então eu sempre botava as lyrics das letras em inglês para eu conseguir acompanhar, para eu conseguir aprender a pronunciar a palavra, e hoje em dia, como as ferramentas tecnológicas estão extremamente amplas, eu uso muito Netflix, eu falo com pessoas em inglês o tempo todo, eu tento pensar em inglês o máximo que eu puder, o máximo que eu posso, eu rezo inglês, até as pequenas coisas eu faço em inglês, fora ensinar, né, claro, eu já ensino, ensino science, que abrangiu muito o meu vocabulário na língua inglesa também, eu ouço muito audiobooks, que me fizeram, assim, praticar mais e mais, e melhorar ainda mais a minha pronúncia. Com certeza a gente aprende muito pelo ouvinte. É, exatamente, a atividade de listening é extremamente importante. Maravilha, então foi assim que você aprendeu também? Sim, foi exatamente dessa forma. Então, o curso de inglês foi só o pontapé inicial, para eu gostar mais e mais, e ficar cada vez mais imersa na língua, e cada vez mais apaixonada por isso. A gente observa que o aluno começa a aprender inglês, ele está com aquela garra, com aquela força, com aquela vontade, ele aprende muitas palavras logo no começo, e depois parece que vai estabilizando, né, e ele não vai fazendo, assim, grandes progressos. Você sabe por que que isso acontece? Será que ele se desmotiva? Será que ele para de praticar o quanto ele praticava no início, quando ele começou a estudar? O que que pode estar atrapalhando? E o que que ele pode fazer para vencer isso? Eu acredito que comigo foi assim, é, nesses mais de 15 anos aprendendo inglês, eu tive muitos ups and downs, muitos altos e baixos, mas eu nunca desisti, porque como era uma coisa que eu gostava muito, que eu era muito apaixonada, e teve essa questão da música, que me trouxe, brought me closer to the language, me trouxe mais perto da língua, a música foi a grande, e depois teve as séries em inglês, os filmes, atrizes e atores que eu gostava, eu ficava, meu Deus, a pessoa fala inglês, eu quero, meu Deus, falar inglês assim como essa pessoa fala, isso para mim foi um grande motivador, no meu caso. E daí foi que eu comecei a falar assim, não, eu tenho dificuldade, eu aceito minha dificuldade, mas eu posso ser melhor. A gente tem sempre o presente, a gente tem sempre um outro dia, para ser cada dia um pouquinho, step by step, melhores a cada dia. Eu acho que tem que haver o desejo, a vontade, o querer, não, é difícil? Sim, pode ser difícil, mas sim, o que você não pode é desistir, persista, olhe para o espelho, repita, fale, porque a gente aprende a falar falando, a gente aprende a dirigir, dirigindo, a gente aprende a cozinhar, cozinhando, não tem jeito, e o inglês a gente aprende muito também para ouvir, né? Você ser exposto ao idioma bem falado, você vai falar bem. Se você ouve com erros, você vai falar também com erros. Eu acho que a gente acaba captando aquilo que a gente escuta. Então, por isso que é muito importante a gente, assim, como você já tinha falado, a gente estava conversando antes, a gente mergulhar no idioma. Sim. Colocar o nosso celular em inglês, as redes sociais em inglês, legendas de filmes em inglês, ser cercada a língua por todos os lados e não desistir nunca. Tem uma expressão que eu gosto muito, é fake until you make it. E eu ficava assim, minha pronúncia pode não estar maravilhosa agora, mas um dia ela vai e eu vou falar com essa pessoa. Então, eu fiz tudo, todo dia treinando um pouquinho, trabalhando um pouquinho para eu conquistar o meu gol, né? O meu objetivo. É um degrauzinho a cada dia. É, exatamente, para eu chegar nesse nível. Você que está em casa, não desista. Porque você pode, você consegue. E Flávia, como a gente te encontra aí nas redes sociais? Então, atualmente eu me encontro apenas no TikTok, é arroba Flávia Carolines, com S no final. Vocês vão gostar dos vídeos da Flávia lá no TikTok, eu acompanho. Muito bons. Beijo, gente, até a próxima. Flávia, obrigada. É que sou, é que sou. Tchau, tchau.